Você falou que ia me dar, ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava, que você iria desmarcar em cima da rua Querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com as suas amigas, todas vou botar Pra sentar na pista, me querer dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com as suas amigas, todas vou botar Império da rua da feira, esse é o bairro chinês A boate é seu aberto, apresento a você É o Jefinho, é o Jefinho, é o Jefinho, é o Jefinho O Pivete é um virigo, é um soldado perigoso Vem mulher, a hora é essa, hoje é a noite das perversas Que gosta de esfrega, esfrega, que se amarre um trepa Quando vê o Melode peça, lá na feira ou na cora Quando vê o Melode peça, lá na feira ou na cora Quando vê o Melode peça, lá na feira ou na cora Fleta tá fudir, hoje você fode com a tropa do Pivete Tal do Timite, vem no Match Match Hoje você fode com a tropa do Pivete No bairro da rua da feira Botar um grave, botar um grave Se senta pra tu vir, rebola pra tu vir Vai jogar jogando tudo pra papar do PMT Se senta pra tu vir, rebola pra tu vir Vai jogar jogando tudo pra papar do PMT Se senta pra tu vir, rebola pra tu vir Quando o salto senta sempre Olha quem tá de Maria TVT, TVT Olha quem tá de Maria É no pipete Quem vem puxando o ponte O que vem puxando o ponte O que vem puxando o ponte O que vem puxando o ponte Da Coreia O pai e o Tchacorei O pai e o Tchacorei A data pra os irmãos Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Na Coronel você vai me dar No Boa Vista você vai me dar Lá na feira você vai me dar No Estado você vai me dar No Palácio você vai me dar Lá no Mickey você vai me dar Na Coreia você vai me dar Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Na Coronel você vai me dar No Boa Vista você vai me dar Lá na feira você vai me dar Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Vai senta por ladrãozinho 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 Eu vou sentar, caixereca devagar 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 DJ 2 CQ tá lançando pra ela X a mano, tal dos fregues, fregues DJ 2 CQ tá lançando pra ela X a mano, tal dos fregues, fregues frega a buzitinha pro pai, não vai frega a buzitinha pro pai, não vai Pivete, pivete, deixa eu portar a sua pichu Piratinha, piratinha, amor, amor Pivete, pivete, deixa eu portar a sua pichu Piratinha, piratinha, amor, amor Eles passam fazendo a ronda, elas passam e jogam na cara Com a tropa da rua da feira, eu já tô naquele pi Pivete, vem comer minha chata, sapá, 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 Tropa da tropa do pivé, a janóis de caraí Tropa da tropa do pivé, a janóis de caraí Da Coreia, aqui na rua da feira É o bondido Fagostoso É o bondido Fagostoso Tropa de ataque aqui da China É um soldado perigoso Pivé, piratinho É um soldado perigoso Arrasta ela pra treta E fode, 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 fode E fode o tempo todo Pacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupacolupac Só pitbull de raça, os faixa tá presente A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Tá, eu vou desabote, o cara do que faz parte Sido ali da China que ela vai sentar com a bunda Vai sentar com a bunda, vai sentar com a bunda Taca bunda, taca bunda, taca bunda 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 Cê tá com a bunda Aqui no vale do Maté Cê tá com a bunda Rainha do Suck Suck, essa mina é uma puta Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é o profissional, ela me deixa malar Like, 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 like Tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo Que me beija na ponteira Normal, ela suga a cabeça Que já tirei, do perigo, não sou pra chorar De sequer, com três lábios, a do floreal Então vem chocando na boicetinha Pela tempo, outra tomente é linguinha Então chupa a cachorra, azua sua novinha Vai, vai Mete cachete, 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 cachete Cachosa na boicetinha Mete cachete, cachete, cachete Cachosa na boicetinha Mete cachete, cachete, cachete Cachete, cachete, cachete Cachosa na boicetinha Mete cachosa na boicetinha Vai, vai Elas vem de táxi, mototaxi Elas vem até de Uber Elas vem de táxi, mototaxi O RD que tá te convocando Vem logo e traz as amigas Vai entrar no pau Vai entrar na pica Papirocas 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 Amigio farramelo Devagarinho Amigio farramelo Devagarinho Amigio farramelo Amigio farramelo Bota na minha buceta Bota na minha buceta Bota na minha buceta Manda pra ela descer Manda pra ela descer E que ela vai descer Vai descer Vai descer Deixa o bumbum bater E ela vai descer Vai descer Vai descer Deixa o bumbum bater E ela vai descer Vai descer Vai descer Deixa o bumbum bater E ela vai descer Menina tá maluca Sentando que tá demais Vem jogando a bunda Pro menor que tá sagaz Bate que bate com a bunda Prendendo toda a tensão Bate que bate com a bunda Aqui no pole da gente Doron-tom-tom-tom-tom 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 Puta na verdade Acê no pole da gente E ela vai ser Olá ela vai sentar na sua mor Justice Beleza Vem jogando a bunda Aqui não pode, aqui não pode Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, coloca bem devagarinho Oh moça, coloca bem devagarinho Tchaba, bate a bunda forte nos aqui Tchaba, bate a bunda forte nos aqui Tchaba, bate a bunda forte nos aqui Pereca sanhada, bate uma pirocada, caralho Pereca sanhada, bate uma pirocada, caralho Sem calcinha Agora eu sou pirói e ninguém vai me segurar É na rua da feira Eu vou pro baile Eu vou pro baile Sem calcinha Agora eu sou pirata Agora eu sou pirata Agora eu sou pirata Eu vou ficar de patro, 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 patro Eu vou ficar de patro, patro, patro Aqui na Vale da China O time envolvente você vai ter Pra tá na base, vem se envolver Lá que na cinta, muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Sobe o morrão que tá lazer Eu sei que você quer prazer Vinha na base, convoca as amigas Quem manda o abrado vai descer Ela se terimita a cabeça 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 Paforou o black, lança aí Quer fuder na ondinha Paforou o black, lança aí Quer fuder na ondinha Vai ser só porrada seca na xereca da novinha Vai ser só porrada seca na xereca da novinha Vai empurrando, vai empurrando, vai anfibando Vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Já vou ouvir você dire É a putarinha que ela quer É a putarinha que ela vai bater 토om Fui em Cuba, fui em Cuba, fui em Cuba O empujan, o empujan, o empujan Vem cá, se lequinha 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 Vem cá, se lequinha